E é por isso, gente, que radares estão sendo instalados na cidade. Inclusive, os radares que foram instalados em pontos estratégicos aqui de Três Lagoas começam a funcionar nesta semana. Nesta quarta-feira agora, os radares já começam a multar. O repórter Isael Espíndola tem mais informações. É isso mesmo, viu? São nove radares e todos eles já estão funcionando em 100%. Sobre esse assunto, eu vou conversar com o Flávio Tomé, ele que é diretor de transporte e trânsito aqui do município. Como é que funciona a regulamentação desses radares? Olha, o Detran ofereceu para nós esses equipamentos, o prefeito concordou, aí eles vieram aqui junto conosco e nós escolhemos os pontos que seriam instalados. Efetivamente, multar começa no dia 16. Eles estão funcionando em período educativo ainda, as multas começam a valer a partir do dia 16. Quem passar a partir do dia 16, a zero hora, começa a multar. Bom, o valor da multa máxima? O máximo é quem passar acima de 50% da velocidade regulamentada do local. Quem passar acima de 50%, a multa é R$ 880,00, e ainda a suspensão do direito de dirigir durante dois meses. Está previsto no Código do Trânsito Brasileiro, artigo 218, inciso 3º, a velocidade máxima acima de 50% da suspensão da carteira também. Não é só o valor pecuniário, também tem a suspensão. Agora, Flávio, você que tocou um ponto muito importante, é que o Detran ofereceu e o Diretório de Trânsito, o Departamento de Trânsito aqui em Três Lagoas, sinalizou esses locais. Por quê? Olha, cada um tem uma particularidade do porquê. Exemplo, esse aqui na Olito Mancini, em frente à Clínica da Mulher, é um local que a gente constatava que tinha um fluxo grande de pessoas querendo atravessar aquela faixa de pedestre, a velocidade era alta, então ali foi um dos locais. Ali, na descida aí no Pujupiá, outro local que as pessoas correm muito ali também, descida do Balneário, local também que o pessoal estava incendendo pouca velocidade. Na beira da Lagoa Maior, é um local que tem um fluxo muito grande de pessoas, era um trecho assim, pouco, que as pessoas corriam um pouco mais, que era mais aberto, tem um campo de futebol ali, então foi um outro local. Em frente à Banda Marcial, um local também que tem muitas crianças que frequentam aquele local, então cada um teve um porquê, as suas particularidades e por que nós resolvemos nesses locais. Agora, Flávio, você mesmo disse que está num período educativo, o Detran já passou um relatório falando assim, olha, houve a mudança desse comportamento de velocidade? Não, ainda não passou, tá? Eles devem passar agora, quando completar um mês, 30 dias que começou a funcionar esses equipamentos, deve começar a passar para nós. Como eu disse, todo o processamento, todo o julgamento, se alguém entrar com recurso, tudo é do Detran, não é conosco aqui. Então, eles só têm que passar esses relatórios para nós. No caso do valor da multa, você está dizendo que a pessoa vai pagar direto para o governo, algum valor vem para o município? Sim, 20% do valor arrecadado. Porque a gente sabe que, igual eu falei, R$ 880,00. Mas se a pessoa pagar no aplicativo, no SNE, tem 40% de desconto, se ela pagar quando chega a primeira notificação, tem mais 20%, tem 20%. Então, depende da forma que ela vai pagar essa multa. O ideal é que respeite a velocidade. A gente espera não receber nada, que todo mundo respeitasse, ninguém fosse multado. Mas a gente sabe que não é isso que vai acontecer. Em algum desses locais, é capaz de ter bastante infrações. Tá certo, Flávio. Obrigado pelas informações. Então, tá. Então, a partir do dia 16 de outubro, termina-se o período educativo e começa a, aí sim, valer. Ou seja, aquelas pessoas que desrespeitarem a velocidade permitida, será multada. Volta aos estudos.